Oi, eu sou a Gabi. No vídeo de hoje vou fazer ricota caseira. Todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos começar? Vou colocar leite. Ferver até formar um pouco de nata. E desligar o fogão. Vou adicionar vinagre de vinho branco. Mexer até aparecer o soro verde claro. E deixar descansar por 10 minutos. Vou passar pela peneira fina. Música 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 Transferir para uma tigela. Música Acrescentar sal. Música E misturar. Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vejo vocês no próximo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.